como Jornada nas Estrelas retrata a religião e a espiritualidade. Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, é uma série que explora vários temas em seus episódios, como a exploração espacial, a relação entre diferentes espécies, a tecnologia e muitos outros. Além disso, a série também aborda temas mais profundos, como a religião e a espiritualidade. Embora esses temas não sejam o foco principal da série, eles aparecem em alguns episódios e oferecem uma reflexão sobre como essas questões afetam a vida no espaço. Uma das formas como a série aborda a religião é através da exploração de culturas alienígenas. Em alguns episódios, a tripulação da nave interpraise e encontra civilizações que têm suas próprias crenças e rituais religiosos. Em Ruvatis de Vartiers, por exemplo, os tripulantes se deparam com uma civilização que adora a nave como se fosse uma divindade. Em Braden de Circuses, a tripulação encontra uma sociedade que se parece com a Roma Antiga e que cultua, o Sol, uma referência clara ao cristianismo. Outro episódio que aborda a religião é Balance of Terror. Neste episódio, a tripulação se depara com um oficial da Frota Estelar que é um romulano disfarçado. Quando o oficial é confrontado com a possibilidade de que a terra possa ser destruída, ele menciona uma oração romulana. Essa cena pode ser vista como uma representação da importância da religião na vida das pessoas, mesmo em um futuro distante. Além de abordar a religião, Jornada nas Estrelas também explora a espiritualidade. Em alguns episódios, a tripulação enfrenta situações que desafiam a sua compreensão da realidade. Em Werner Man has gone before, por exemplo, o oficial Gauri Mitchell adquire poderes sobrenaturais e começa a se considerar um deus. Em The Inner Light, o capitão Jean-Luc Picard é atingido por um feixe de energia que o faz viver toda uma vida em uma realidade alternativa. Esses episódios exploram a natureza da existência e a relação entre o indivíduo e o universo. Em resumo, o Jornada nas Estrelas aborda a religião e a espiritualidade de forma pontual em alguns episódios. Embora esses temas não sejam o foco principal da série, eles oferecem uma reflexão sobre como essas questões afetam a vida no espaço. O Jornada nas Estrelas